Algumas vezes a gente fica na dúvida de qual será o nosso próximo jogo para a gente estar zerando e conhecendo e algumas vezes a gente quer dar uma variada aí nas nossas jogatinas. Jogar algum jogo que pertence a algum gênero que a gente não conhece muito bem. Como, por exemplo, jogar jogos de luta, de plataformas antigas ou jogos de RPGs que a gente deixou aí no nosso backlog já há algum tempo. Então, muitas vezes, a gente quer testar alguma plataforma retrô, jogos aí de PSP, PS1, PS2, e a gente não conhece o catálogo de jogos focado por gênero nesses consoles. Também é sempre interessante a gente estar registrando de alguma forma os jogos que a gente vem zerando, vem conhecendo, para estar compartilhando com os amigos e recomendando aí para quem tem interesse. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas ferramentas para gamers que podem ser utilizadas gratuitamente, que a gente pode estar tanto registrando as nossas jogatinas, quanto também vendo algumas recomendações de jogos organizados aí por plataforma e por gênero. As ferramentas que eu vou estar mostrando, eu já tenho utilizado elas já faz algum tempo, e eu estou fazendo esse vídeo para estar compartilhando com vocês, para estar ajudando aí vocês a estarem conhecendo novos jogos que vocês tenham interesse. A primeira ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês é o GGF, que ele permite você estar criando uma conta gratuitamente, e aí depois que você loga nela, você vai ter algumas opções interessantes. Eu vou estar deixando o link de todas as ferramentas que eu vou estar mostrando aqui na descrição para vocês fazerem lá o cadastro gratuitamente, vocês poderem estar conferindo junto aqui comigo no vídeo. Você consegue estar buscando qualquer tipo de jogo, e aí ele vai abrir uma página do jogo que você pesquisar e você consegue estar informando qual é o seu, vamos dizer, que status desse jogo. Então aqui a gente pode colocar aqui as estrelas nele, podemos selecionar algumas opções interessantes, como por exemplo se a gente pretende jogar ele alguma vez, ou se já jogou, se já zerou esse beaten, seria se você já finalizou o jogo pelo menos uma vez, se você já completou 100% dele, se você abandonou de vez, ou se você deixou ele em uma lista de espera para jogar ele novamente, com esses chefes. Então essa ferramenta permite você estar buscando cada um desses jogos, informar qual é a situação, qual é a sua situação para esse jogo. E além disso, ele tem um esquema bem interessante, que ele permite você criar listas e adicionar jogos nessa lista. Então aqui a gente tem uma opção de a gente estar verificando todas as listas que a gente criou. Então aqui tem as minhas listas, tá? Eu coloquei aqui listas de jogos zerados em 2021, qual é o meu backlog de PS4, as platinas que eu já fiz até então, todos aqui os 16 games que eu já platinei até o momento desse vídeo, entre outros tipos de informações. Então você pode estar criando uma lista qualquer, e aí você consegue organizar os jogos que você tem interesse ou que você já jogou, tanto por gênero ou plataforma. Você define e organiza conforme for melhor para você. Então esse GGB é bem interessante, tá? E eu costumo utilizar bastante. E ele tem uma interface muito intuitiva. Você consegue estar acessando, encontrando as opções bem fácil. Aqui tem, por exemplo, os jogos que eu zerei em 2021, tá? A gente consegue estar organizando, ele tem essa forma bem bonita de a gente ver. E em alguns jogos a gente consegue estar escrevendo também alguns reviews, tá? Mas não é sempre que a gente encontra uma review associada ao jogo. E aqui ele também tem um ranking que a gente pode dar, e olhando diretamente na página do jogo, a gente vê a média geral dos ranks. Essa ferramenta eu tenho utilizado bastante para estar criando várias listas para estar organizando quais jogos eu já zerei e aqueles que eu ainda pretendo jogar. Organizando o meu backlog, que é bastante grande. Então fica aí a dica, vale muito a pena usar o GGB. E ele também tem uma versão para smartphone. Você pode estar baixando para o Android, e se eu não me engano eu acho que ele tem uma versão para o iOS. A segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é uma rede social de gamers, ou uma rede social de jogos. que é o Alvanista. Esse Alvanista foi criado por brasileiros, e ele tem umas features muito interessantes. Então no Alvanista você consegue estar criando uma conta gratuitamente, e lá você também consegue estar mencionando quais são os jogos que você já jogou. Aqui a minha lista, eu coloquei aqui 146 jogos, e eu já selecionei qual é o status desse jogo para mim. Então aqui tem uma lista de quais jogos eu tenho, tá? Jogos que eu já finalizei, que eu pretendo jogar, tem uma forma parecida com o GG App, mas só que ele não permite você estar criando uma lista específica. E além disso, como ele é uma rede social, você consegue estar vendo postagens de todo mundo, e interagindo com os membros dessa rede. Aí, das features que o Alvanista tem, ele permite a gente estar criando algumas personas, tá? Então aqui eu tenho a persona voltada aqui para o canal Chrono X Play, tem outra aqui do Gameplay2Use, que é um outro canal que eu posto vídeos sem comentários, e é que eu criei aqui uma persona só para falar de Mega Man, né? Que eu acabei, que eu nem utilizo ela. Então aqui ele permite você criar uma espécie de fórum, onde você consegue associar as suas postagens com alguns temas específicos. Se você quer falar só de algum determinado jogo, ou se você quer falar sobre gênero de jogos. E na interação dessa rede, o que eu acho bem interessante, é que o pessoal propõe alguns desafios bem interessantes, como por exemplo, né? Esse desafio anual, que é uma persona, que ele sempre coloca um desafio para todo mundo participar na rede, né? Colocar aqui quantos jogos foram zerados no ano, né? Então aqui tem uma postagem aqui do Arthur. Arthur, que ele tem um canal PlayTour, vale muito a pena você estar conferindo o canal dele, né? E aquele postou qual que é o sexto jogo zerado nesse ano. Então isso aqui é uma forma de interagir e discutir sobre games, tá? E uma feature que é bem interessante, se você está procurando um jogo de alguma plataforma, você tem aqui, ó, essa opção de jogos, aqui na parte superior, e aqui você vai poder listar os jogos por plataforma e gênero. Então, por exemplo, eu quero aqui ver os jogos de PS1, tá? Vou botar aqui Playstation, e eu quero jogos somente de RPG, por exemplo. Então aqui, nessa lista de todos os gêneros, a gente consegue estar selecionando aqui, ó, RPG. Então selecionando RPG, ele já traz para mim os jogos de Playstation 1, né? Que são RPG. Então a gente pode ver aqui vários jogos aí renomados, né? E ele tem praticamente todos os jogos, porque a comunidade vai inserindo esses games, né? Vai colocando aqui no albanismo, tá? E aí, outra opção interessante, né? Que você, além de adicionar no seu status, você pode, clicando aqui no jogo, vou clicar no Suicundo N2, por exemplo, a gente consegue estar vendo qual que é o comentário do pessoal sobre o jogo, tá? Então a gente vê aqui, ó, que a avaliação média do Suicundo N2 é de 9.1. A gente pode ver que ele possui algumas críticas, tá? Aqui tem oito críticas. A gente pode estar lendo, né? Alguns usuários, eles costumam fazer críticas bem elaboradas, dependendo do jogo. E aí, é uma forma de você estar conhecendo novos jogos aí, novo catálogo de jogos para a plataforma que você está querendo conhecer. E o melhor de tudo é que ele é uma rede social brasileira. Então tu vai encontrar a maioria das postagens tudo em português, tá bom? Então é uma ferramenta que vale muito a pena para você estar conhecendo, né? Se você nunca ouviu falar disso. Então vale a pena você estar participando aí do Alvanista. O pessoal costuma ser muito gente boa na rede social. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o MyPST, o MyPST, né? Que seria o meu PlayStation, por exemplo. Então se você tem conta na PSN, se você joga no PS3, PS4, agora PS5, você pode utilizar essa ferramenta para puxar os seus dados da PSN, tá? Você loga exatamente com o seu login de lá, e aí você vai ter umas etapas de autenticação, você consegue estar criando a sua conta de graça, e aí no MyPST a gente consegue ter informações de conquista que a gente teve até então. Então aqui, por exemplo, ele está mostrando no meu perfil que eu tenho 15 troféus de platina, e 37 de ouro, e assim por diante. Ele mostra também o meu level, né? Meu level 233, quantos pontos eu tenho, né? E quanto que falta. E aqui a gente vai ter algumas opções interessantes, né? Aqui a gente tem uma informação geral de qual é o ranking mundial, né? Que a gente se encontra em relação à quantidade de conquistas, né? Troféus que a gente conseguiu até então, tá? E ele tem aqui, ó, melhores troféus do usuário, né? Qual que foi o último troféu que eu peguei? Peguei esse aqui do Batman Arkham Asilo, né? O de completar todos os desafios do Charada, né? Qual que é a última platina? Qual que foi o troféu mais difícil, né? Ele tem aqui uma pontuação própria dele. Bem interessante, tá? E aqui ele tem as opções no menu aqui, no meio da página. A gente pode estar vendo aqui as estatísticas da nossa conta, tá? Da PSN. E a gente pode estar vendo também os jogos. Aqui nos jogos ele mostra, né? Como é que está sendo a nossa evolução, o nosso progresso de cada jogo. Então aqui do Batman eu já tenho 70% dos troféus concluídos. Cada jogo ele tem uma pontuação de desafio, tá? Esse PDM, que é o ponto de dificuldade do MyPST, né? Então a gente vê aqui, né? Que quanto maior, a pontuação mais difícil do jogo é. Então aqui é o Kiddo's Hurt, que eu platinei, ó. Ele é o mais difícil até agora que eu platinei. 2.469 pontos, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele é o mais difícil mesmo. Deixa eu ver. É, na verdade o mais difícil é o Assassin's Creed 3. A minha primeira platina já foi o mais difícil, né? Aqui com mais de 3.000 pontos. E aqui o interessante é que ele organiza por data, né? Então o Assassin's Creed 3 foi o primeiro que eu platinei. E aí ele vai seguindo aqui a ordem. É claro que conforme você vai rejulgando o jogo, conseguindo o troféu, ele vai mudando aqui essa ordenação. Então se você gosta de estar caçando troféus na PSN, esse MyPST ele é muito interessante pra você estar vendo o seu histórico, né? Estar vendo uns gráficos, uma análise geral da sua evolução na PSN. Também ele é legal pra você estar compartilhando com seus amigos, né? Como que é o seu ranking na PSN. E além disso, a gente consegue também estar vendo algumas informações interessantes. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Se a gente clicar no jogo, ele vai mostrar todos os troféus que a gente tem no jogo. E aí alguns troféus, né? O pessoal, ele costuma colocar algumas dicas, né? Então a gente consegue ver aqui, ó. Troféu que tem dica. Então se eu clicar no troféu exato, alguns usuários, eles colocam dicas de como pegar esse troféu. E grande parte do pessoal é brasileiro. Então a gente consegue ver aqui algumas dicas em português mesmo, né? Como conseguir esse troféu compliance aqui do Detroit Becoming Woman, por exemplo. Então vale a pena, né? Se você tá querendo platinar o jogo, tá com alguma dúvida de troféu, né? Às vezes vale a pena dar uma checada pra você verificar quais são as dicas do pessoal que já platinou o jogo. E por fim, a última ferramenta que eu gostaria de mostrar é o Metacritics. Que ele costuma tá categorizando os jogos por uma nota. Aí que vale de 0 a 100. Então aqui, ó. Ele além de jogos, ele categoriza filmes, séries de TV e músicas. Então pra jogo a gente pode ver que ele já tem algumas listas, né? Como esse best aqui que ele mostra. Então vamos ver aqui os melhores jogos por gênero, por exemplo. A gente consegue tá entrando nessa lista. E aqui ele vai mostrar alguns filtros interessantes. Aqui, por exemplo, né? Eu posso selecionar RPG aqui novamente, ó. Roleplay. E aí eu vejo quais são os melhores jogos do Metacritics com base na nota. Então o Metacritic ele vai ter essa nota. E aqui ele deu essa ordenação do maior para o menor, né? Da maior nota para a menor nota. Então, em todas as plataformas, o que tem a maior nota é o Divinity Original Sim 2. Que aí foi lançado aí para PC, PS4, as plataformas atuais. A gente pode ver que é The Ring, tá em terceiro lugar, né? Jogo lançado esse ano. E a gente pode também tá filtrando por plataforma. Aqui ele não tem a plataforma muito antiga, né? A gente vê aqui que não tem PS2, PS1, PSP, né? Mas se ele quiser, por exemplo, o PS4, qual seria o jogo aqui mais ranqueado de RPG para PS4? Para PS4 aqui, ó. É o Persona 5 Royal. O Royal Edition dele, né? A gente vê aqui o Bloodborne, né? O Bloodborne não seria muito bem o RPG, mas tá aqui também. E aqui, ó, baixando, vê o The Witcher 3 em quinto lugar, né? Com a quinta melhor nota, tá? Então, Metal Critics é uma plataforma, uma ferramenta bem interessante para você estar utilizando. Para você ver aí possíveis jogos para você estar conhecendo, tá bom? E aqui ele costuma ter também algumas reviews se você clicar no jogo. Além de reviews de usuário, ele também tem reviews da Crítica mesmo, né? Que é o pessoal mais especializado que vão dar sua opinião sobre o jogo e por que da nota, tá? Então vale a pena, se você está em dúvida do que jogar, também conferir no Metacritic e nessas ferramentas aí que eu mostrei para vocês. Então essas são algumas ferramentas que a gente pode estar encontrando na internet gratuitamente para a gente estar registrando as nossas jogatinas e também estar procurando novos jogos para a gente estar zerando e conhecendo. Se você já conhecia alguma dessas ferramentas ou se você já utiliza algumas delas, deixa aqui no comentário, compartilha com a gente a sua experiência, quais são as vantagens e desvantagens na sua opinião. E se você utiliza outras ferramentas que não apareceram no vídeo, deixa aqui no comentário o nome dela e compartilha aí com a gente a sua experiência para a gente poder também conhecer essas novas ferramentas. Então pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o seu gostei e também não deixe de se inscrever no canal para estar conferindo mais vídeos como esse, além de dicas de jogos que eu sempre trago aqui para o canal e dicas de compras que valem a pena você estar aproveitando. Eu costumo estar fazendo sempre alguns tutoriais de como pegar alguma conquista, resumos de platinas que vocês podem estar conferindo aqui no canal. Então pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, fui!